Bom pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e há cerca de 2 anos atrás sensivelmente nós vimos aqui no canal a WeTech Play que está mesmo aqui e na minha opinião é claro esta máquina é uma máquina impecável principalmente para a experiência de TV. Passados 2 anos a minha opinião mantém-se, no entanto tendo consciência que a WeTech Play tem um só que dual core e que hoje em dia em termos da performance bruta para podermos utilizar aplicações que puxem mais pelas nossas máquinas Android que é inevitável a WeTech Play fica-se um pouco em baixo, um pouco para não dizer muito mesmo. No entanto não estamos aqui hoje para falar da WeTech Play mas sim para falar da WeTech Play 2 que foi lançada há cerca de 2 meses, 3 meses sensivelmente, tem estado ali na prateleira à espera que eu a teste e hoje então estou aqui para partilhar a minha análise e opinião é claro com vocês aí para esse lado do ecrã e fica aqui um spoiler alert porque é será que a WeTech Play 2 é melhor ou não que a WeTech Play. Dito isto meus amigos, vamos diretamente para o vídeo, espero que gostem e como sempre vejo-vos daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com a WeTech Play 2 que conta com o SoC AM Logic S905, 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento flash com Android 5.1.1 e em relação à experiência de unboxing vamos encontrar um transformador decorrente com os 4 adaptadores mais comuns, um cabo HDMI, um cabo serial, comando por infravermelhos, a WeTech Play 2 e alguma decomentação. E para aqueles que se lembram da minha análise à WeTech Play original há cerca de 2 anos atrás sensivelmente vão reparar que a caixa é praticamente igual. No entanto, como eu também acredito aqui deste lado que quase ninguém se lembra, então muito rapidamente à frente vamos encontrar uma luz azul quando a máquina está ligada e que se torna vermelha quando se desliga. Do lado direito uma porta USB 2.0 e uma slot para cartões microSD, atrás o sintonizador de antena, duas portas USB 2.0, saída AV, RJ 45 GB, HDMI 2.0, saída óptica, porta RS e entrada de corrente. Embaixo 4 pés de borracha, as grelhas de ventilação e os suportes para montagem na parede e finalmente no topo logo da WeTech. E assim que ligamos a máquina vamos encontrar o habitual guia WeTech e num instante podemos começar a utilizá-la. O launcher é parecido ao launcher Leanback encontrado nos dispositivos com Android TV OS, mas como sempre instalei um de acordo com as minhas preferências pessoais que aqui vai mais no sentido de launcher-se com um aspecto mais minimalista. A WeTech Play 2 tem atualizações online como é habitual, no entanto estava a correr a última versão do firmware e não consegui testar. E uma característica interessante e que é novidade para mim, e aqui relembrar que eu testei até hoje cerca de 70, 80 máquinas sensivelmente e esta é a primeira que tem uma interface web. Se será útil para algum de vós ou não, eu não faço ideia meus amigos, mas é muito interessante vê-la em ação. Basta inserirmos o interesse de IP da WeTech Play 2 e vai-nos dar acesso a algumas ferramentas e claro, o controle total da box remotamente. Como vocês conseguem ver, eu brinquei um bocado com o comando virtual e ela responde rapidamente. A captura de ecrã no lado direito leva algum tempo a atualizar, mas a ação na box em si é rápida e quase imediata. E daí, apesar de eu não ter nenhuma aplicação prática para mim, consigo imaginar várias máquinas destas no edifício, por exemplo, a passar imagens ou publicidade e todas elas controladas remotamente apenas por um caramelo lá atrás no bastidor agarrado a um computador. E a Play 2 tem também a opção de escolhermos o receptor de antena, dependendo de onde vivemos e se temos serviço de satélite ou cabo. E podemos, é claro, trocar o módulo facilmente, bastando pressionar a patilha de plástico e puxá-lo para fora e, claro, colocar aquele que quisermos utilizar. E assim que ligarmos a antena e fizermos uma busca de canais, vamos conseguir ver os canais através da box. Queria aqui, meus amigos, apenas deixar uma nota que é que eu tenho serviço da NOS e apenas meia dúzia de canais ficou disponível para visualização. Apesar de numa TV eu conseguir cerca de 38 canais no sinal analógico, sensivelmente, aqui a Play 2 parece bloquear e tratá-los como codificados e eu, honestamente, penso ter feito tudo bem. No entanto, se tiverem sugestões acerca desta situação, deixem na secção dos comentários. E continuando com a nossa experiência de TV, em relação à aplicação da NOS TV, funciona 5 estrelas. Netflix conseguimos ver com uma resolução até HD, YouTube com um máximo de 1080, como podemos ver na sample Costa Rica 4K, e no Cody consegui reproduzir todos os ficheiros de teste através da minha rede, sem problemas nenhum. Resolução até 4K, H.264 e H.265, 8 bits e 10 bits como Iceland, Dive into the New World, Big Bug Bunny, Tears of Steel e Sintel, tudo muito suave, como eu estava à espera. O comando é um comando puro infravermelhos e aqui, meus amigos, a minha opinião já vocês conhecem, mas sempre no sentido de adquirirmos um comando wireless para uma melhor experiência e para podermos fazer mais coisas do que podemos fazer com qualquer comando puro infravermelhos. E vou deixar aqui os benchmarks para que vocês consigam comparar com outras máquinas, mas notar que existe uma melhoria na velocidade de armazenamento comparando com modelos anteriores e as velocidades de rede são muito boas, em particular na ligação RJ45. Depois os restantes números estão em linha com outras máquinas com o mesmo SOC. Em relação aos jogos da plataforma Android, a Play 2 consegue rodar qualquer jogo sem estresse. Eu brinquei com o Responables e Asphalt Xtreme e vocês conseguem tirar as conclusões olhando aí para o ecrã. E os mesmos bons resultados aconteceram enquanto eu estava a fazer game stream dos jogos do nosso computador para a Wii Tech Play 2 e aqui em particular do jogo Grid Autosport. E esta é uma das características que eu adoro, poder correr jogos de PC através da nossa box Android ligada a uma TV grande, em particular a da sala. Depois então, por último, como sempre, fiz o teste AirPlay para poder espelhar ou fazer stream do Mac para a TV com a minha app favorita que é AirPink Pro e aqui a Wii Tech Play 2 deixou-me ficar pendurado porque não conseguiu fazer a ligação corretamente. Consegui obter imagem, mas acaba por congelar e não se consegue utilizar. E daí esta característica precisa de levar uma afinaçãozinha num futuro update ao firmware. E em conclusão pessoal, as coisas que eu gostei mais na Wii Tech Play 2 foram a interface web, que apesar de eu pessoalmente não ter utilidade para ela, demonstra inovação. As atualizações online, sintonizadores de antena opcionais, capaz de game stream a 1080 com 60 frames por segundo e finalmente um vídeo suave em todos os formatos testados. Por outro lado, nas coisas que eu gostei menos foi apenas uma, que é o AirPlay não estar a funcionar neste momento, mas de certeza que a Wii Tech vai arranjar uma solução num dos updates de firmware e quando isso acontecer eu atualizo o vídeo aqui. E chegamos então assim ao fim de mais um vídeo. Desta vez a análise ao Wii Tech Play 2. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você foi, não se esqueçam daquilo habitual. Thumbs up! O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vejo-vos no próximo.